De todos os jogos de infância, um é sempre lembrado como um dos mais divertidos. É o álbum de figurinhas. De lá vieram as expressões do nosso dia a dia. Figurinha difícil, figurinha carimbada, trocar figurinhas. Depois dos campeonatos mundiais de 58 e 62, a febre das figurinhas tomou conta das ruas. Os campeonatos de bafo eram disputados nas escolas ou em qualquer cantinho. Mas o primeiro álbum oficial de Copa do Mundo surgiu apenas em 70, durante o Mundial do México. Desde então, completar os álbuns da Copa virou mania, uma verdadeira questão de honra para alguns colecionadores. Esse ano não foi diferente. Mais uma vez, trocar figurinhas contaminou gente de todas as idades. Qual o grande barato, o grande prazer de colecionar álbuns de figurinhas, no caso da Copa do Mundo? Bom, acho que tem um pouco da memória afetiva, né? O pessoal da minha idade é relembrar da infância, de ir para a banca, de ficar marcando no papelzinho as que faltam. O Vão Livre do MASP é um dos pontos da cidade de São Paulo, onde as pessoas se reúnem para trocar figurinhas. O vitrine convidou o jornalista corintiano e curioso profissional Marcelo Duarte para um desafio. Completar o seu álbum no menor tempo possível. A aproximação é rápida. O vício pelas figurinhas elimina qualquer necessidade de apresentação. Os pacotes são de todos os tamanhos possíveis. E os códigos podem ser em um, dois ou três dígitos. Dois, três, um. Dois, três, dois. Numa grande rede de solidariedade, os colecionadores ajudam uns aos outros na missão de gabaritar a tabela. Você tem o Adriano Sobrando, Marcelo? Três, meia, dois. Três, meia, dois. Duas? Puxa! A febre invadiu também outros campos. De quatro anos atrás foi muito legal também, porque aqui no trabalho todo mundo trocava. E na minha sala era meio que o centro de trocas. Porque eu tive quase até um problema com a minha chefia de eu estar fazendo no meu trabalho isso. Eu só estou trabalhando, estou trocando figurinhas. Segurei, é, 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 é uma esposa. Mas você também, e hoje? Ah, todo mundo lá na técnica, que é onde eu trabalho, porque como a maioria é homem, todo mundo está trocando. O seu álbum, em que pé está? Não, faltam só nove. Nove? É, aí eu estou dando uma força para o meu namorado também, porque eu já tenho vários. E o dele está mais incompleto. Ah, ele tem bem conexão, né? É, falou ciúme, né? O seu álbum tem mais conexão. A santista Célia e a flamenguista Lívia jogam no time feminino que aderiu à mania. Nós, mulheres, Lívia talvez igual a mim, né? A gente fica vendo pelos números. A garotada, esses meninos, seis, sete, olha para os jogadores aí. Esse eu tenho, esse eu não tenho, esse eu tenho, esse eu não tenho. É impressionante. Impressionante é a obsessão pelas figurinhas. No mês de abril, um lote de 135 mil figurinhas foi roubado de um caminhão no ABC. Eu moro em São Caetano e não tinha, eu não achava. São André, São Bernardo e São Caetano. Eu estou já há três semanas querendo fechar a Argélia e eu não consigo. Faltavam três, até ontem. Aí ontem eu consegui duas, que foi o emblema, que é também uma emoção quando a gente consegue o emblema. E aí hoje, para a felicidade minha, eu consegui a última que faltava. Do seu álbum? Do meu álbum, que é esse Karim Matmul, da Argélia. Enquanto Célia comemora seu álbum completo, vamos ver se Marcelo marcou mais um gol. Achou, resolvidos! Não, não. Qualquer uma. Você aceita qualquer uma? Qualquer uma. Já ganhou duas. Bom negócio? Opa, está crescendo. E completei o álbum, olha aqui. Yeah! É forte, ó. O palmeirense Danilo também tem motivos para comemorar. Seu blog, criado há três meses, recebe mais de dois mil acessos por dia. O blog traz informações e curiosidades. Porque todo mundo fala, faz blog, põe matéria na internet sobre os jogos, os jogadores, a história e tal. A gente queria fazer alguma coisa diferente. Ele veio com essa ideia, vamos fazer um blog sobre figurinhas da Copa e tal, contar a história da Copa do Mundo através das figurinhas. Chegou um momento que a gente teve que tomar uma decisão pelo coletivo. Como o álbum foi publicado antes da convocação oficial de Dunga, existem algumas bolas fora. Adriano e seus colegas André Santos e Ronaldinho Gaúcho terão de se contentar em ficar apenas no papel. Eles não vão para a África. Mas as faltas cometidas pela publicação não param por aí. Esse jogador aqui, ele não é o de Garbarreto. Colocaram um cara aleatório e colocaram na figurinha e depois eles consertaram. Esse é o verdadeiro de Garbarreto. O mundo virtual foi definitivamente invadido pela mania. Programadores brasileiros criaram um site onde o internauta marca as suas figurinhas e agenda encontros para as trocas reais. Quem navega pelas redes sociais corre o sério risco de dar de cara como Enga Nilson. O personagem foi criado para uma campanha publicitária e acabou arrebatando a torcida. E hoje eu estou muito feliz de ter feito o gol da vitória para a alegria dessa torcida maravilhosa. O Enga Nilson é um jogador de futebol que, na opinião dele, acha que joga futebol muito bem. E aí a gente faz sempre o contraponto com o cliente. O Enga Nilson, a torcida não está nada feliz com sua chegada. Com certeza, com certeza, mas eu não me preocupo com isso. Por onde eu passo é sempre uma tristeza. Quando eu chego mais é só alegria também. Quando a gente precisava bolar um nome para ele, a gente pensou. Ah, o que ele é? Ele é um enganador. E qual que é o termo que muito tem no futebol no final desses nomes de jogadores? Tem um Wilson. Então, juntamos os dois. Eu, o Enga Nilson. É divertido você entrar para criar o perfil do Enga Nilson baseado no gosto pelo futebol. E por falar em Enga Nilson, descobri quase sem querer que a Célia cometeu um pequeno deslize aos 45 do segundo tempo. Nada que abalhe a confiança da craque. Ai, está errado aqui. Você acabou de descobrir um erro no meu álbum. Sim. Vê o seu da Espanha, página 62. Eu colei errado duas pessoas, acredite. Pois é, é verdade. Aqui, ó, esse aqui é o Xabi Alonso. Esse está certo. Agora aqui, ó, o Xabi Hernandes. Eu erro, foi esse. É esse, ó, falta esse. Não fechei meu álbum, Sabrina. Eu vou ter que te chamar no dia que eu achar isso.